Olá, meus amigos, minhas amigas, sou Henrique Teixeira, trabalhador do Globo Escrita Paz e hoje estamos aqui para mais um capítulo do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Pereira Franco e Autoria Espiritual de Joana de Anjos. Hoje, capítulo 116. Diz o capítulo, com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo, não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuís uma córdia de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar os enfermos, logras socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para apalmar uma pessoa. Se não tem meios para liderar grupos, acelerando as mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e na solidariedade. Importante essa mensagem de Joana de Anjos, porque muitos de nós, a bem dizer a maioria, somos sequiosos por fazer grandes obras, grandes soluções, queremos modificar o mundo. Olhamos ao nosso redor e percebemos que precisa de grandes modificações. O mundo precisa transformar-se. Mas são obras grandes e às vezes não temos condições para isso. E Joana de Anjos nos mostra aqui nessa lição que podemos fazer pequenas coisas, mas que refletirão no todo. É a visão sistêmica. Você faz uma parte, você faz a sua parte e isso refletirá no mundo inteiro. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar discussões perturbadoras que te alcançam. Quantas vezes nos levamos pela ira numa discussão com alguém, um familiar, um colega de trabalho, ou em que situação for, nós estamos mandando para o nosso entorno, para a atmosfera, para a nossa psicosfera, vibrações de raiva, de mágoa, de ira. Isso contribui para esse ambiente de animosidade, belicosidade que existe no mundo. Então, se a gente conseguir controlar essas discussões perturbadoras, nós estaremos dando um grande passo para a paz no mundo. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuís uma corda de pão para oferecer alguém. Alguém que te bate a porta, alguém que cruza o seu caminho, alguém que estende a mão pedindo o auxílio. Já é uma parte. Quando a gente lê essa mensagem de João de Ângeles, a gente lembra da mensagem de Jesus, na parábola dos talentos. Quando ele dá um tanto de talento para cada um dos servos, e esses administra conforme as suas possibilidades. E ele diz para eles, Fosso fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a incumbência das grandes. Mas aquele que se achava incapaz de fazer qualquer coisa, enterrou o talento. O único talento que ele tinha, ele enterrou. E o que o Senhor falou com ele? Servo mal e preguiçoso. Às vezes a gente só tem um talento, mas é esse talento que a gente vai poder multiplicar. E se a gente for fiel nas pequenas coisas, como diz Jesus, seremos incumbidos pelo Mestre a coisas maiores. Ninguém parte direto para as coisas grandes. Há um exercício gradual das capacitações, das possibilidades. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para o qual marca uma pessoa. Ouvir. A arte, como diz Fernando Sabino, a arte da escutatória. Se não tens meios para liber... Desculpe. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enoblecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Vejam só. Sejamos nós a mudança que queremos no mundo. Já disse Gandhi. Qual a minha contribuição para o mundo melhor? O que eu tenho feito para que o mundo seja aquele ideal que eu tanto almejo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Disse o Mestre Jesus. E assim vamos nos esforçando para que cada dia consigamos fazer mais, fazermos melhor e sermos mais inteiros naquilo que estamos vivenciando. Que a paz do Deus e Jesus continue com todos nós, hoje e sempre. a paz do Deus. A paz do Deus. A paz do Deus e Jesus Amém.